Hoje nós estamos aqui no povoado Cafézal, um social itinerante que é mais uma etapa sendo cumprida o plano do governo do prefeito Alberto Rocha, então nós queremos agradecer o prefeito por estar nos ondas a oportunidade de trazer o serviço itinerante para a localidade rural do município. Isso é muito importante porque muitas pessoas não têm condição até financeira de se deslocar para a Barra do Chorça para fazer cadastro único, cadastro no CRAS, no SAM, habitacional, por isso que nós estamos trazendo o social itinerante para a zona rural e hoje é o dia do Cafézal, o Cafézal está sendo beneficiado com o social itinerante. Visto que a comunidade às vezes tem dificuldade de ir até a cidade, então é prioridade nossa que os nossos serviços cheguem até as comunidades. Então hoje aqui nós estamos o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, nosso setor de costura, habitação, vigilância socioassistencial, o SAM, o PIS, o serviço de convivência, enfim, está toda essa dinâmica. E também ainda temos a parceria da equipe da saúde local e da escola. Hoje eu vim tirar a primeira via do RG do meu filho. Nem sempre as pessoas têm acesso, pode estar deslocando aqui para ir em Barra do Choça ou em Conquista fazer identidade. Então assim, facilita bastante e ajuda a população até conhecer que existem esses serviços. Hoje nós temos a emissão do RG, porque o número está muito grande de crianças e adolescentes somente com a certidão de nascimento. Temos também reservista, CAD Único, que é o serviço do Bolsa Família, atualização cadastral do CAD Único e temos também o cadastro do CRAS, são as famílias que têm necessidade de algum benefício eventual também. Tem nossa equipe técnica que veio também para fazer as visitas nas casas, caso seja necessário. É muito importante, porque assim, no meu caso mesmo, que eu tenho um problema cardíaco, não tenho condições de trabalho, né? Aí eu sobrevivo com isso, né? Uma ajuda de governo que para mim é muito importante, sim, com certeza. Eu tive uma surpresa, porque daí então eu tinha bloqueado, né? E hoje eu vi que a moça falou que caiu desde o mês passado. Aí eu chorei, né? Fiquei feliz demais da conta. Aí nota 10, no meu ponto de vista é nota 10. 10. O trabalho é 10. E a gente precisa dessa oportunidade, né? De conhecimento, de entender que a gente tem esses direitos.